Oi, meu nome é Eric. Nessa aula nós vamos falar sobre substituição nucleofílica bimolecular, ou mecanismo SN2. Então, uma substituição nucleofílica é uma reação na qual um grupo de partida é substituído por um nucleófilo. Perceba que essa reação, sob o ponto de vista de aplicação sintética, deve ser muito importante, porque ela permite que você converta um grupo funcional, seja ele qual for, em outro. Então, vamos olhar dois exemplos. O primeiro exemplo é a reação de iodeto de metila com o ânion hidroxila. Quando o ânion hidroxila é colocado em contato com o iodeto de metila, ocorre um ataque nucleofílico do oxigênio nucleofílico ao carbono eletrofílico. Isso é acompanhado pela saída do iodo na forma de iodeto. Então, perceba que nessa reação nós convertemos um halogeno alcano num álcool. A espontaneidade dessa reação é determinada, ou pode ser estimada, pela variação dos pKa dos ácidos conjugados, do nucleófilo nos reagentes e do grupo de partida nos produtos. Então, qual é a racionalização disso? Vamos tentar entender isso. O nucleófilo tem que ser bom o suficiente para deslocar o iodo sem que o iodo ataque, desloque-o de volta. Então, se você tentar fazer um nucleófilo melhor do que você tem nos reagentes, essa reação não vai para frente. Então, observe que um jeito de você estimar isso é levar em consideração a basicidade do nucleófilo. Então, basicidade é um conceito termodinâmico. Nucleofilicidade é um conceito cinético. Isso significa que, para ser um bom nucleófilo, não basta você ter os elétrons para fazer o ataque. Mas você também precisa conseguir chegar no sítio de ataque. Você precisa conseguir chegar lá. Então, não adianta você ter o máximo de elétrons do mundo se você não conseguir chegar no centro eletrofílico. Mas essa aproximação de que é a maior basicidade, leva a maior nucleofilicidade, te dá uma boa estimativa sobre quem é um nucleófilo melhor. Se é OH-, ou se é I-, porque se for o OH-, ele desloca a reação para lá. Se for o I-, ele desloca a reação para cá. Então, um jeito de fazer isso é olhando o pKa do ácido conjugado. Então, ao invés de usar pKb, que é um parâmetro mais complicado de a gente racionalizar e de a gente pensar, a gente usa o pKa do ácido conjugado. Então, olha comigo aqui. Se você tiver HO-, o ácido conjugado disso é água. E ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, essa é uma base forte. Desse outro lado, o ácido conjugado é HI. HI é um ácido forte. Então, essa é uma base fraca. Então, a diminuição do pKa-H desse lado para esse lado é de 25 unidades de pKa. E, portanto, o processo é espontâneo. Sempre que houver diminuição do pKa-H, quando a gente compara o nucleófilo e o grupo de partida, esse processo é espontâneo. No caso abaixo, a gente tem amônia como nucleófilo, que vai fazer o ataque do mesmo jeito e vai deslocar o bromo como brometo. É um bom grupo de partida. Observe que, da mesma forma, o pKa está diminuindo. E isso sugere que a reação é espontânea nesse sentido. Existem muitos e muitos exemplos de reações SN2. Nesses exemplos, a parte mais importante é perceber que um grupo funcional é, na maioria dos casos, trocado por outro grupo funcional. Então, todos esses exemplos, a gente observa diminuição no pKa quando eu vou do nucleófilo para o grupo de partida. Lembre-se, essas espécies, elas não têm pKa por si só. Elas não têm pKa utilizáveis. Ou seja, metóxido, você nunca vai tirar esse próton que está aqui. Ele não tem o próton que você fala, o pKa de metóxido é tanto, porque é uma base. Então, a gente está sempre falando do pKa do ácido conjugado do metóxido, que é metanol. Observe que essa variação, então, nos diz, todos esses processos são espontâneos. Mas existem fatores importantes aqui. O primeiro é que, embora esse nucleófilo e esse sejam carregados, esse nucleófilo, por outro lado, ele só tem o par de elétrons no fósforo, mas ele não tem carga. Um outro ponto é que o produto, ele pode ter características que são, aqui eu tenho dois produtos, então eu converti o halogeno alcano num éter, e o potássio que está aqui de espectador, ele está me ajudando a estabilizar o iodeto que saiu como grupo de partida. Então, isso pode acontecer ou podem acontecer coisas mais diferentes. Por exemplo, quando o fósforo ataca esse carbono eletrofílico, você tem origem a um sal, e esse sal, para a gente identificar a espontaneidade, que você tem que olhar qual é o componente que corresponde ao grupo de partida. Existem exemplos que permitem que a gente entenda essa reação com um pouquinho mais de profundidade. Esses exemplos têm um carbono assimétrico. Então, nesse composto que é quiral, você vai perceber que a configuração desse carbono é S. Se a gente reage ele com uma azida, que é um excelente nucleófilo, o produto tem configuração R no carbono assimétrico. Não importa qual exemplo a gente escolha aqui, quase todos os exemplos simples que você encontrar, o que vai acontecer é que existe uma inversão de configuração nessas reações aonde o nucleófilo consegue deslocar o grupo de partida em um único passo. Perceba que um exemplo analisado de forma completa vai nos ajudar a entender o que exatamente está acontecendo aqui. Então, esse nucleófilo faz o ataque ao centro eletrofílico e ocorre o deslocamento do grupo de partida. A configuração do carbono do reagente, o carbono assimétrico do reagente é S, e a configuração do carbono assimétrico do produto é R. Observe que essas duas etapas, então o ataque do nucleófilo e a saída do grupo de partida, estão acontecendo numa mesma etapa sintética. Como? Então, o ataque acontece, o grupo de partida começa a sair e eu passo por esse estado de transição. O desenho do estado de transição é importante. Então, perceba várias coisas que importam aqui. 1. Isso e isso são ligações parciais. Esse carbono não está fazendo 5 ligações. Ele está fazendo aqui, se você somar a ordem dessa e dessa ligação, a ordem somada dá 1. Mas essas são ligações parciais. Observe que eu tenho carga no OH-, mas no produto o OH não tem carga nenhuma. Então, no meio do caminho eu tenho carga parcial. O iodo no reagente não tem nenhuma carga, mas no produto tem carga negativa. Então, no caminho eu tenho densidade negativa. Isso é uma representação simplificada do estado de transição, que mostra que existe um passo associativo e um passo dissociativo, que estão acoplados na mesma etapa de reação. Então, se a gente tentar entender por que a reação acontece desse jeito e por que essa inversão aconteceu, é só a gente pedir ou tentar visualizar isso com orbitais moleculares. Então, a ligação carbono-iodo, ela está acontecendo envolvendo o orbital sp3 do carbono e o orbital p do iodo. Observe que a interação está em fase e essa ligação é a ligação sigma e esse é o orbital sigma ligante. Só que se eu fiz essa interação em fase, eu também posso imaginar que ela poderia acontecer fora de fase. Então, esse orbital é o sigma antiligante. Ele está vazio. Se eu popular o sigma antiligante, eu quebro a ligação química. Então, dois elétrons ligados. Agora, se eu colocar quatro elétrons nesse sistema, eu popular o antiligante e a ligação quebra. Então, o truque é que se você observar o antiligante e você perceber que tem um eixo passando aqui, esse eixo passando aqui, ele tem esse lobo orbital que está vazio e que permite que um nucleófilo rico em elétrons, esses elétrons são não ligantes porque eles não participam de nenhuma ligação no momento, eles interagem com um orbital antiligante, eles populam o antiligante e eles acabam quebrando essa ligação do halogênio. Então, no produto, o grupo de partida saiu levando um par de elétrons e eu tenho uma nova ligação química. Esse ataque foi feito pelo lado oposto ao grupo de partida. Então, o ataque foi feito por aqui, enquanto o grupo de partida vai sair por aqui. E isso acontece, você pode fazer uma analogia, por exemplo, com o metrô. É muito mais fácil se as pessoas saem por uma porta, por um lado, e quem entra, entra pela outra porta do outro lado. A interação entre quem entra e quem sai é muito menor. Então, sabendo que quem sai tem um monte de elétrons e quem entra tem um monte de elétrons, é mais favorável, sob o ponto de vista energético e sob o ponto de vista estérico também, porque a interação é menor, que o grupo nucleofílico entre pelo lado oposto da saída do grupo de partida. O estado de transição que está representado aqui, ele não tem as fases dos orbitais, porque é muito difícil descrever a mudança ou as inversões de fase nos orbitais. Mas você percebe que a ligação que está sendo formada pelo nucleófilo e o carbono e a ligação que está sendo quebrada entre o grupo de partida e o carbono, elas estão representadas aqui no estado de transição. Se a gente quiser mostrar isso de uma forma um pouco mais sofisticada, utilizando cálculos quânticos, a gente consegue mostrar os orbitais. Então, perceba que tem dois jeitos de representar isso. Normalmente, nos livros ou nos desenhos que você vai fazer, ou que estão feitos no slide anterior, esses são os desenhos que a gente mostra. Então, o que é isso? Isso é o orbital ligante, por exemplo, de uma ligação carbono-brono. Então, veja que esse é o ligante, significa que o sp3 e o p, eles estão interagindo em fase, e existe uma enorme probabilidade de você encontrar os elétrons aqui, aqui e aqui, e tem dois elétrons em toda essa região. Só que se eu fiz a interação disso em fase, eu posso imaginar que existe uma interação fora de fase, porque eu fiz dois orbitais atômicos em fase aqui, dois orbitais atômicos fora de fase aqui, dando esse orbital molecular e esse aqui. Esses orbitais que eu estou desenhando, eles são localizados na ligação, eles são chamados orbitais naturais de ligação, ou NBOs. Eles facilitam, em alguns casos, a observar qual é a natureza dessa ligação. Então, esse é ligante com dois elétrons, esse é antiligante com zero elétrons. Perceba que se um nucleófilo se aproximar por aqui, eu consigo imaginar que se ele estiver interagindo em fase com esse lobo, eu estou injetando os elétrons desse lado, populando o orbital antiligante e fazendo com que a ligação química seja rompida. Só que em muitos livros você vai encontrar os orbitais sendo desenhados como Homo e Lumo, que são os orbitais de fronteira. O Homo é o orbital molecular ocupado, ocupado por elétrons, mais alto, ou seja, ele tem maior energia. Isso significa que esse orbital que está desenhado aqui, é, se você popular todos os elétrons que estão vindo dos átomos que compõem essa molécula, esse orbital é o último orbital que contém elétrons. Veja que você tem probabilidade de encontrar elétrons aqui, e você tem probabilidade de encontrar elétrons aqui. Isso é diferente disso. Mas sempre que a gente vai explicar uma substituição do tipo SN2, o ponto fundamental é mostrar que o nucleófilo se aproxima por esse eixo. E agora perceba que o Lumo, que é o orbital molecular desocupado, mais baixo, isso significa que existem vários orbitais desocupados, eles não têm elétrons. Mas professor, o orbital não é a probabilidade de eu encontrar o elétron? Como pode existir um orbital desocupado? Veja, você consegue calcular os orbitais. Então se você fala, se eu ocupasse esse orbital, como seria, qual seria a região no espaço, como seria a distribuição de probabilidade para encontrar esse elétron no espaço? Bom, ela tem essa cara. Então você consegue imaginar, ou consegue visualizar, como seria o Lumo. Então perceba que o Lumo, ele tem não só um componente que é muito importante para nós, que é a sigma antiligante aqui, então ele está dizendo o ataque do, normalmente, o homo do nucleófilo, que está rico em elétrons, ao Lumo do composto que contém o grupo de partida, normalmente é suficiente para você romper essa ligação. Perceba que existe também uma certa superfície de Lumo aqui, no CH, e isso tem consequências importantes para reações de eliminação. Mas essa forma simplificada ou esta forma mais completa indicam que o nucleófilo tem que vir de forma a ter uma sobreposição do jeito certo para conseguir quebrar a ligação com o grupo de partida. Se a gente transformar isso, tudo que a gente viu até agora, em um diagrama de energia, acontece em um passo só o ataque do nucleófilo, a saída do grupo de partida, isso passa por um estado de transição que tem energia mais alta do que o reagente, essa altura define a velocidade da reação, e isso converge com a saída do grupo de partida e a entrada completa do nucleófilo. Se ela aconteceu com o nucleófilo atacando pelo lado oposto ao grupo de partida, isso sugere ou leva a mudança de configuração em um carbono quiral. Se você medir e fizer mil reações desse tipo, você vai perceber várias coisas. Primeiro, que essa é uma reação onde acontece a inversão de configuração no centro assimétrico. Isso quer dizer que é uma reação estéreo específica. Em outras palavras, um reagente de configuração definida leva a um produto de configuração definida. E isso é um aspecto muito importante das reações SN2. Um outro ponto importante é que se você variar a concentração do reagente que contém o grupo de partida ou do reagente que é o nucleófilo, ambas vão alterar a velocidade de reação. Então, a reação depende das duas espécies no passo lento. Isso quer dizer que esse processo é bimolecular e que a velocidade, então, depende da concentração tanto do reagente que contém o grupo de partida quanto do nucleófilo. Esse grupo de partida não necessariamente é um halogênio. Existem muitos grupos de partidas diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos tentar entender como eu posso dificultar ou facilitar uma reação do tipo SN2. Perceba que se você aumentar o impedimento do centro eletrofílico, então, nessa direção eu estou trocando a gás por CH3, nessa direção eu estou tornando a reação SN2 mais lenta. E por que mais lenta? Estou tornando ela mais lenta porque eu estou tornando o centro eletrofílico cada vez mais impedido. É muito mais difícil imaginar que isso vai acontecer comparado a isso, por conta do impedimento. Então, esse composto é muito mais impedido do que esse. E isso significa que para uma SN2, a reação com esse iodeto de tercibutila é mais lenta do que a reação com o iodeto de metila. Um outro ponto importante é que, se você também aumentar o impedimento no nucleófilo, esse aumento do impedimento no nucleófilo também vai desacelerar a reação. Então, o terbotóxido é certamente mais impedido do que metóxido e, portanto, o terbotóxido vai fazer o ataque com muito mais dificuldade a esse centro eletrofílico aqui. Perceba, e isso é muito importante, que existem outras consequências e você mudar o impedimento do nucleófilo, que é, estão relacionadas com a concorrência entre substituição e eliminação. E a gente vai ver isso em mais detalhes nas aulas de eliminação. O grupo de partida é um dos parâmetros mais importantes dessas reações. Então, a qualidade do grupo de partida importa e importa muito. Todos esses grupos podem agir como grupo de partida, mas uma forma de você inferir se o grupo de partida é bom ou ruim é você pensar se no momento em que ele sai se ele é estabilizado, se a espécie que saiu é estabilizada. Então, por exemplo, se eu pego esse grupo de partida que tem um nome muito engraçado, o triflato. Triflato, ele tem essa espécie, isso é triflato, e esse O é O-. Perceba que esse O- está estabilizado tanto por efeito indutivo do CF3 quanto por efeito mesomérico dessas ligações SO. Então, você consegue estabilizar por ressonância aqui e por efeito indutivo aqui. Isso significa que se você tiver isso como grupo de partida, isso sair do reagente, isso é amplamente estabilizado. Se é estabilizado, ele sai. E perceba que um parâmetro importante para você saber se ele sai ou não é o PKA do ácido conjugado. Então, de novo, esses PKAs importam. Então, perceba que isso está dizendo que o ácido tríflico é um ácido muito, muito, muito forte, o que significa que ele desprotona levando ao triflato, porque o triflato é estabilizado. Então, triflato, que tem um PKA do ácido conjugado muito, muito negativo, é um excelente grupo de partida. Então, quanto mais baixo for o PKA do ácido conjugado do grupo de partida, melhor é o grupo de partida. Então, você vai observar que se você tenta tirar uma metila, se você tenta tirar um CH3 menos, isso é muito, muito difícil, porque o PKA do ácido conjugado, que é metano, é 50. Ou seja, essa carga negativa, ela não é estabilizada. Então, você não consegue tirar isso daqui. Não consegue mesmo. Perceba que existem truques para tirar certos grupos. Então, se você tiver uma hidroxila, que não é um bom grupo de partida, mas você quer muito tirar essa hidroxila, se você protonar a hidroxila, ela vai formar uma coisa que é parecida com isso, que já é um grupo de partida um pouquinho melhor. Então, a qualidade do grupo de partida pode ser inferida a partir do PKA do ácido conjugado. Um outro ponto importante é quão bom é o nucleófilo. Então, existem vários livros que sugerem que você só vai se basear no PKA do ácido conjugado do nucleófilo. Esse é um bom parâmetro, mas ele só funciona bem quando você está falando de compostos que são muito parecidos. Se você tiver uma lista complexa, como por exemplo essa, é muito difícil correlacionar o PKA do ácido conjugado com algum resultado experimental. Então, vamos fazer um teste. Eu tenho uma reação onde eu peguei um nucleófilo qualquer, que pode ser qualquer um dessa lista, e estou reagindo com iodeto de metila e o solvente é metanol. Então, se eu só pego iodeto de metila e jogo em metanol, seja lá qual for a velocidade dessa reação, eu vou dizer que é 1. Esse é o meu ponto de referência. É a minha velocidade de referência. Agora, se eu adiciono um nucleófilo a esse meio e eu vejo a velocidade de conversão desse nucleófilo a um produto que contém o nucleófilo substituindo o iodeto, perceba que a velocidade vai aumentando loucamente conforme eu mudo o nucleófilo. E perceba que o PKA do ácido conjugado não se correlaciona sistematicamente com a velocidade destes processos. Então, a velocidade está aumentando sistematicamente assim, mas o PKA do ácido conjugado não aumenta sistematicamente. Então, perceba que é muito importante que você use critérios um pouquinho amplos para definir se o nucleófilo é bom ou ruim. Então, além do PKA, que é uma coisa que você vai considerar, você deve considerar a polarizabilidade. Quanto maior o raio atômico, maior a polarizabilidade e maior a capacidade de um determinado átomo de delocalizar a nuvem eletrônica. Então, se você vai fazer um ataque nucleofílico, a capacidade de delocalizar essa nuvem eletrônica é algo desejável. Então, se você delocaliza, você consegue chegar nesse centro eletrofílico com os elétrons. Então, é importante que você consiga ter na cabeça mais ou menos a polarizabilidade ou o raio atômico dos átomos e que você lembra que quanto mais para baixo na tabela periódica, maior o raio atômico. Então, por exemplo, se você compara um nucleófilo de enxofre com um de selênio, com um de oxigênio, você vai perceber que o de selênio, então, lembra, O, S, selênio na tabela periódica, de cima para baixo. O de selênio é muito mais nucleofílico do que o de enxofre e o de enxofre é muito mais nucleofílico do que o de oxigênio. Então, essas relações te permitem inferir se o nucleófilo é melhor ou pior. Se você está na dúvida, você pode consultar a escala de Meyer. Então, o professor Meyer passou a vida inteira estudando reações químicas e medindo a velocidade. E ele tem reações modelo e ele estuda as reações de diferentes condições e te dá uma direção, te dá um parâmetro que chama N de Meyer, falando quanto maior o N de Meyer, mais nucleofílica é a espécie. Esse é o site. Se você estiver na dúvida, dá uma consultada porque você vai encontrar informações preciosas lá. Um outro ponto importante é que nucleofilicidade, lembra, é cinético. Se é cinético, se o solvente solvatar o nucleófilo, isso torna ou compromete a nucleofilicidade. Então, se você pegar a família de floreto até iodeto, a nucleofilicidade muda muitíssimo com o solvente. Então, solventes próticos, eles solvatam floreto, cloreto, brometo e iodeto de forma muito eficiente. Então, o resultado disso é que você sempre está comprometendo a nucleofilicidade desses nucleófilos quando você coloca um solvente polar prótico. Agora, solventes apróticos, e solventes apróticos, eles podem ser polares também. Então, DMSO é polar, dimetil sulfóxido, não é? Acetonitrila é razoavelmente polar, acetato de etila é razoavelmente polar, são exemplos de solvente aprótico. Eles invertem a ordem de nucleofilicidade. Então, dá uma olhadinha com calma disso no livro, porque isso é muito importante. O solvente desempenha um papel fundamental na nucleofilicidade. Então, eu espero que com esses elementos vocês tenham conseguido visualizar o primeiro exemplo de substituição nucleofílica que a gente aprende que é a SN2.